Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal Tecnerd, o seu canal de tecnologia aqui no YouTube. E no vídeo de hoje vem tema polêmico, então se prepara, pega a pipoca que o barato vai ficar louco. Será que pela primeira vez na história a Apple vai dar uma copiadinha na Samsung? Meus caros, o ano de 2016 tá corrido. Tivemos o lançamento aí do Galaxy Note 7 que veio brutal, com especificações maravilhosas, já virou sonho de consumo, já vou vender dois rins, um fígado, três pulmões e fazer a hipoteca na minha casa pra comprar. Mas pensa bem, você que manda de tecnologia sabe que normalmente a Samsung sempre foi acusada de copiar as outras empresas. Se você olha a parte de baixo do Galaxy S6 você percebe logo a, não a semelhança, mas a igualdade entre o design do iPhone 6 e o design do Galaxy S6. E cada lado tem os seus fanboys defendendo a sua marca predileta e dizendo, não, é você que copia a minha marca. Mas no meio disso tudo percebemos que a Apple ficou um pouco quieta no canto dela, a Apple tá lançando iPhones repetidos aí. Desde o ano de 2014 a Apple vem lançando o mesmo iPhone, a Apple não vem inovando. O 6 e o 6S tem muita diferença sim, mas esteticamente não tem tanta diferença. Claro, pra quem não tá ligado, o 6S tem corpo de alumínio 7000, é muito mais resistente, tem o Force Touch, aquela coisa toda, um pouquinho mais pesado. Tem menos bateria. E quem me conhece, tá ligado, que eu sou muito fã do trabalho da Apple, como eu sou muito fã do trabalho da Samsung, como eu sou muito fã do trabalho da Microsoft. Eu não sou fanboy, eu sou o cara que ama todas as empresas. Eu sou o cara que usa o Xperia Z3 Plus, eu sou um cara que já teve iPhone 6, eu sou um cara que ama tudo que a Apple faz. Eu sou um cara que já desenvolveu pra Windows Phone, eu sou um cara que usou o Windows Phone desde o Lumia 710, que teve o Lumia 930, teve o Lumia 1020, teve vários Lumias, como eu falei no primeiro vídeo. Eu sou um cara muito eclético pra tecnologia, eu amo todos os tipos de tecnologia. Mas eu quero levantar um questionamento muito interessante aqui com vocês. Será que esse ano de 2016, quando a Apple lançar o iPhone 7, ela sabe que ela não vai, pela primeira vez na história, dar uma copiadona nas outras empresas? Eu vou ajudar vocês a separar o fã boiolismo e mostrar o que o iPhone 7 pode trazer realmente de inovação, e o que o iPhone 7 pode trazer de cópia, ou inspiração, como preferir. Eu prefiro falar por inspiração, porque a gente copia é muita sacanagem. Se for toda empresa copiasse a outra, toda empresa teria copiado a Nokia, por exemplo. Todas as empresas copiariam, sei lá, a Sony por colocar uma entrada proprietária, como a Apple faz, lá nos Dumb Phones de 2002. Então, vamos crescer, galera. Será que a Apple tá afim de seguir tendências de mercado, ou ela vai continuar isolada naquela bolha, onde ela vive, aquele mundo de sonhos, onde os fanboys compram aqueles iPhones que pra muita gente é ultrapassado, pra muita gente não presta, que não vale a tecnologia? Será que as coisas vão continuar dessa forma? Entre especulações e vazamentos e especulações, a gente vai soltar alguns dados aqui, que podem ser reais sobre o iPhone 7 e o iPhone 7 Pro. Primeiro que eu vi muita gente falando que a Apple tinha copiado a Motorola com a parte de modularidade. O Moto Z é o novo smartphone da Motorola, e o Moto Z Force tem aqueles pininhos atrás, tá ligado? Aqueles micro-dots de conexão, que conectam aos Moto Mods, ou os Moto Snaps, como eu preferir, via plugs magnéticos e adicionando novas features ao seu smartphone, o que é uma ideia sensacional. E aí quando os leaks do iPhone 7 e o iPhone 7 Pro foram lançados, o pessoal, ó lá, ó lá, tá copiando da Motorola, hein? Tá copiando os negocinhos de conectar lá da Motorola, cara. E como a Motorola é muito pioneira em várias tecnologias pra celular, pra smartphone, e aí a galera é muito fã da Motorola, facuzou a Apple de ter meio que copiado a ideia. Só que esse bagulho veio muito antes do iPhone 7 e do Moto Z, ele tá presente no iPad Pro, lembra do Smart Connector pra eu colocar aquela capinha pra colocar features novas? Aquilo não é bem explorado pela Apple ainda, aquilo só serve pra conectar capinhas magnéticas e coisas a mais, mas vai saber que a maçã não escondeu algum truque na manga que ela não te contou. Tá ligado que a NFC é uma coisa que não funciona normalmente na maçã, e só funciona de iPhone pra iPhone, pra o Apple Pay e o caramba. Você tá ligado, como a Apple faz, né? E sim, o iPhone 7 Pro pode vir com esses Smart Connectors pra colocar mods. Seria muito legal ver um iPhone finalmente modular, com coisas novas, com módulos de câmera, com módulos de bateria muito melhores, com módulos, sei lá, de caixas de som e projetor, como a Motorola faz, mas sabe o que a Apple tá planejando? Então isso não foi uma cópia. Rolam rumores também de que o iPhone 7 Pro, essa versão mais parrota do iPhone, vai ter uma tela Quad HD. Quem tá ligado em tecnologia sabe que a Samsung já ultrapassou a Apple em questão de displays, e passou todo mundo, aliás, faz muito tempo, e a Apple não é referência hoje em dia em displays. Ela é referência em displays pra Mac, se você já viu um display 5K do iMac, você tá ligado do que eu tô falando. Aquele display é fora de série, é sensacional e custa dois carros e meio populares. E a sua casa, e a sua vida. E a Samsung também tem monitores e TVs 4K, que são mais baratas. Então é um rumor aí que a Apple esteja sendo pressionada pelo mercado, e coloque finalmente um display de respeito pra galera que fala que a tecnologia retina não presta, que a tecnologia retina já tá ultrapassada, o que eu concordo um pouco. Tá suave. Quem tem um iPhone sabe que a tela é excepcional. O iPhone 6S Plus tem uma tela Full HD muito bonitinha, muito ok. Já dá pra tudo, não precisa de nada, não tem gear VR pro iPhone, não tem, então não é necessário ainda, porque de 2K pra Full HD, pouca gente percebe a diferença. Inclusive numa tela IPS LCD e não numa tela AMOLED. Então será que a Apple vai chupinhar da Samsung numa tela mais... Da Samsung só não, né? Será que a Apple vai chupinhar isso do mercado e vai tentar se nivelar ao mercado de smartphones entregando uma tela que diga de respeito pra Apple finalmente, e que tire a chacota de cima dela? Eu acho que sim, eu aposto nisso. Vamos para o módulo de câmera dupla, os olhinhos do Bender do Futurama, a cópia da LG G5... Vai ser da hora. E por que eu acho que vai ser da hora? Porque tem muita gente que odeia os calombos nas câmeras. O Galaxy S6 foi muito criticado, o iPhone 6 ainda e o 6S Plus são muito criticados ainda, porque tem aquele calombinho. Vários smartphones tem isso aí, vai... A linha Galaxy Note, a linha S da Samsung, vários smartphones tem aquele calombão na câmera. O OnePlus 3, que é um smartphone novo aí, tem o calombo. Então o calombo não é grande coisa, vai. Eu acho da hora. Então pra mim isso não é grande importância. Tendo calombo ou não tendo calombo, pra mim o que importa é a performance da câmera. O Xiaomi Mi 5, por exemplo, não tem o calombo da câmera e tem uma câmera sensacional. Mas o OnePlus 3 tem o calombão na câmera e tem uma performance melhor. E daí? Eu acho, muitos testes falam, o OnePlus 3 está numa postura muito boa aí no DxOMark, aquele teste de câmeras. Então, isso é relativo. E o que será que a Apple quer com esse sensor duplo no iPhone 7 Plus ou no iPhone 7 Pro? O que a Apple pretende? Será que ela cansou de desenvolver novos sensores e relaxou lá no sensor de 12 megapixels e vai fazer dois de 12 megapixels? Ou será que a Apple ainda relaxou mais ainda e ela vai colocar um sensor de 12 megapixels do iPhone 6S ao lado de um sensor do iPhone 6, por exemplo, de 8 megapixels, aquele sensor clássico que vem desde o 5S e vai fazer uma jogadinha ali de software? Ou será que a Apple está saindo da jaula e está trazendo uma câmera nova aí de 16 ou vim mais, sai tipo fudidona, que grava em 4K e que traga dois jogos de lente? Ou faça até que nem a LG que traga uma puta câmera melhorada de 16 megapixels como a tecnologia que a Apple usa nas lentes da iSight e traga essa outra lente secundária que eu falei de 8 ou de 12 da geração 6 ou 6S. Ou uma lente modificada com foco grande angular de GoPro como a LG G5 fez, não sei. Outro rumor sensacional é que o iPhone pela primeira vez vai ver a prova d'água. Caraca, eu sonhava com o iPhone a prova d'água. E quem mexe com assistência técnica de iPhone, eu conheço muitos amigos que mexem, eu já mexi, é complicado. Eu acho que, eu diria que, sei lá, 70% dos casos que os iPhones vão pra assistência técnica são caiu na água e ficam dividindo espaço ali com aqueles iPhones que caíram no chão e precisam ser trocados a tela. Mas não é nenhuma mentira que todo mundo adivina muito os smartphones à prova d'água. A Sony sempre foi muito bem vista e eu tenho certeza absoluta que se os Xperias não fossem à prova d'água, a Sony não teria 80% do marketing que ela faz sobre os Xperias. Então será aí que teremos finalmente um iPhone à prova d'água? Que eu vou poder tirar, tipo, fotos debaixo d'água, poder tirar foto na piscina, poder gravar vídeos na praia, não, na praia já é um pouco de sacanagem, que eu sei que oxida, tô ligado. Mas enfim, tomar uma chuva com ele, tendo uma ligação no banheiro, que não começou os comerciais da Sony, tendo uma ligação no chuveiro lá, tomando banho. Hello? Konnichiwa? Comerciais mais brisados do mundo eram aqueles comerciais da Sony, cara, que nostalgia, caralho, que nostalgia. Isso seria uma adição sensacional ao produto Apple. Porque, vamos combinar se a gente apaga 5 mil reais o smartphone, e ele é frágil que nem papelão, ele é frágil que nem açúcar, e ele ainda molha e fode, molhou, fodeu. Mas se pela primeira vez na vida eu tiver um iPhone que não vai foder quando eu deixar ele cair no chão, espero que ele seja mais resistente também. E ele aguente um banho, aguente um tomo numa poça d'água, aguente uma chuva, aguente cair na piscina, tirar umas fotinhos na praia lá na piscina com seus brother, com suas minas. Mano, vai ser sensacional. No mínimo tem que ser IP68, hein? Não vem com IP5X, não, IP57, esses IP vagabundo que vocês colocaram no motor de terceira geração, não vem com essa porra, não. Não vem com proteção oleofóbica e proteção contra respingos na água, tipo o Moto X Style, que toma respingo, mas cai no box do banheiro, cai na privada e morre. E deixa o joinha se você gostou desse vídeo, me ajuda demais a compartilhar o canal. O primeiro vídeo lá teve 300 views, cara, foi muito rápido. Eu agradeço muito pela galera que assistiu e compartilhou. Muito obrigado, vocês são fodas. E três detalhes rapidinhos antes, esse canal tem dois patrocinadores por enquanto, mas vamos ver, vamos ver mais patrocinadores. As coisas estão ficando da hora, tem patrocinador, moleque? Primeiro patrocinador e o mais importante é a página Smartunado. Pra quem não sabe, a página Smartunado tá lá no Facebook, é uma página de humor, de zoeira sobre smartphones e fala sobre tecnologia de uma forma divertida, com memes, com zoeira, com emoção, com guerra de fanboy, com porrada, com tramisserada na cara. É muito foda. Eu sou criador de conteúdo da página, você vai me achar lá por esse link aqui, ó, Expensive, eu sou eu. Muito obrigado, galera do Smartunado que me assiste, que me aceitou nessa loucura e que curte as minhas tirinhas, você que curte a página também. Dá um salve lá, fala que você viu meu vídeo. Eu vou até publicar esse vídeo lá na página pra dar uma divulgada. Muito obrigado se você veio de lá pra cá. Seja bem-vindo, fique aí, moleque, que o barato vai ser louco, vai ter vídeo pra caralho, vai ser muito louco. E por favor, curta a página Smartunado, cara. A página é muito boa, já tá com mais 70 mil likes, a página é muito da hora. Tem muito humor, tem muita diversão. A gente faz umas tirinhas muito zoeiras, zoa o iPhone pra caralho, zoa os fanboy, zoa todo mundo. É um caos, moleque, é muito da hora. É uma página sensacional, todos os criadores de conteúdo são talentosíssimos, a galera é muito gente boa. Sério, curte lá que você vai curtir pra caralho. Vai compartilhar a zoeira com seu amigo, vai zoar aquele seu amigo fanboy da Apple, vai mandar umas tirinhas zoando o Steve Jobs, vai mandar umas tirinhas zoando o Android falando que ele trava, manda umas tirinhas zoando o seu Galaxy Grand Prime, vai ser foda. Se você gostou, não esquece, deixa o joinha, compartilha o seu vídeo com a galera. Vamos lá, moleque. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.